Gente, um deputado eleito, ele ainda nem tomou posse e já quis virar notícia, então virou notícia. Deputado Abílio Brunini, ele é do PL do Mato Grosso, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse cara viralizou ao postar no final de semana um vídeo nas redes sociais dele, ele estava lá fazendo uma live, andando pelo Salão Verde dentro do Congresso Nacional, dizendo que, abre aspas, não teve praticamente nenhum estrago com os atos criminosos no dia 8 de janeiro. Ele diz que só o carpete que está um pouco sujo e ele fala que o plenário está intacto. Ele é interpelado por uma mulher que esfrega na cara dele a mentira. E ele está dizendo, não, não estou falando nada, você é de direita? Aí parece que assim, né? Aí ela responde, não, sou de esquerda, sou petista. Aí ele, como se aquele argumento não tivesse valor. O argumento dela o senhor pode até colocar de lado por questões ideológicas, é um direito que o senhor tem de mentir e de desinformar a gente que cometeu crime, deputado. Já devia ter aprendido que não. Você vai ver o deputado falando e a gente vai te mostrar a verdade. Para você que está em casa e para ele também, quem sabe assim, alinha o discurso da próxima vez. Olha aí o que ele falou. Olha o jeito que está. Algumas sujeiras no piso, alguns danos aqui no tapete, mas as obras continuam aqui. Quebraram um vidro só da porta, mas eu quero te mostrar como que está o parlamento. É que se você fica assistindo só na internet, parece que está tudo quebrado o Brasília. Mas não é verdade. Ó, essa é a Câmara, a Bíblia, deputado federal. A Bíblia, deputado federal. Obrigado. Você vê que ele mostra a porta, ele fala, ah, vou entrar aqui para você ver. E aí ele vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Olha o que ele vai mostrar aí, como ele vai mostrar e em seguida a gente volta. Pode soltar, Edu. Solta. Solta. Aqui é a Câmara. Esse é o plenário. Olha o jeito que está. Não teve destruição aqui dentro. O pessoal entrou, sei lá, mas não destruiu. Não teve destruição aí dentro. Aos fatos, então, vamos mostrar aqui para vocês o que aconteceu dentro da Câmara dos Deputados. Isso é o que ele diz, tá? Isso é o que ele está mostrando. Esse é o Salão Verde, icônico, né? Ele fala, ah, só quebraram um vidro aqui, parece que assim, né? Enfim, vamos dar uma olhada nas imagens que nós temos da invasão da Câmara dos Deputados. Esse é o plenário que ele disse que quase não foi destruído. Todo o painel de... Pode voltar para mim, Edu? Eu não sei, é difícil, né? Isso é o trabalho de limpeza, tá? Do plenário. Não, não, não. Voltar, eu queria... Isso, obrigada. Gente, isso é um equipamento onde ocorre a votação dos deputados. Por que tem vidro ali? Porque agora é tudo digitalizado. Os manifestantes entraram até pelo teto. Olha a entrada da chapelaria. Aí ficavam expostos objetos históricos do Brasil. Ele fala, a mobília tá aqui, tá ótima. Deputado, por favor. As lideranças foram queimadas. Olha a passagem do Salão Verde pro Salão Azul. Você olha esse tanto de vidro no chão, aquilo ali era toda a porta, a porta inteira. Você viu a porta inteira? Olha a frente do gabinete da presidência. Isso é passagem Câmara-Senado. Olha onde ele vai trabalhar. Onde ele vai... Deviam ter reservado na cadeira dele, só deixar como estava. Porque quem sabe assim o deputado acredita. Isso aí é uma maquete histórica do Congresso Nacional destruída. Resto de artefato mesmo. Olha o trabalho que tiveram pra limpar. Dezenas de funcionários que passaram, viraram noite chorando, tá? Os relatos na imprensa são assim, de cortar o coração. E pior, assim, a mentira me pegou mais. Porque dezenas de policiais legislativos arriscaram a vida sozinhos. Porque não chegava reforço da polícia militar. No domingo, a revista Piauí fez uma entrevista, publicou um depoimento de um policial legislativo que estava de folga, de férias. E ele, quando viu a situação dos colegas na televisão, ele voltou, sabe Deus como, para o Congresso Nacional para ajudar. Chegando lá, eram 20 pessoas. No fim do dia, eram 80 policiais legislativos. Todo mundo que estava de folga, de férias, não precisou ser chamado. Foi. Porque eles estavam sozinhos, deputado. Essa gente que deu a vida para que o senhor tivesse um lugar para trabalhar, a essa gente o senhor realmente deve um pedido de desculpas. A Larissa Rodrigues falou com esse deputado. E, em seguida, eu trago o registro do que ele disse. Antes, você vai ver por que ele diz o que ele disse. Agora, a Larissa. Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que quem está mentindo a respeito dos estragos vai ser chamado à realidade. Olha aí. Parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos, dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio. Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade, porque todos viram. As cenas são terríveis, violentas, gravíssimas. O interventor da Segurança no Distrito Federal, o Ricardo Capelli, também falou. E mais, né? Diz que tem policiais feridos, de novo, são cerca de 40. E que esses policiais feridos disseram, nós enfrentamos gente treinada. Olha aí. Com relação à presença de profissionais, esse foi um depoimento que eu ouvi. de um sargento e de um outro oficial que estava no campo, o sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça. E ele declarou, ele falou. Secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Esse é um depoimento para nós muito valioso e que a gente está apurando. Esse depoimento faz parte da investigação, vai auxiliar na identificação das pessoas que cometeram os crimes inaceitáveis que nós, o Brasil inteiro, viu no dia 8. Gente, como eu disse, a Larissa Rodrigues, que está chegando aqui daqui a pouquinho no CNN 360, estou só chamando vocês nas redes sociais, falou com esse deputado que mentiu, né? Disparou uma fake news, talvez porque não estava no Congresso no domingo, talvez porque ele não conhece ninguém na faxina do Congresso, porque ainda não tomou posse, talvez porque ele não conheça os trabalhadores do Congresso Nacional, da casa que ele vai servir, não se servir dela, ele vai servir ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Bom, ela ouviu o Abílio Brunini e ele disse que foi mal entendido. Bom, ele falou para a Larissa Rodrigues que estava ali na live mostrando que nem tudo foi destruído, e segundo ele, que abre aspas, né? Naquele local não teve tanta destruição assim, fecha aspas. O deputado ainda disse, claro, que é contra qualquer tipo de destruição e que os atos criminosos precisam ser investigados. Bom, mal entendido, será? Vem para cá, Thaís Arbex e Uripita, né? O deputado é claríssimo, desculpa, gente, olha aí, comecei, hein? É uma honra, é uma honra, né? O Uripita sai de férias, não é, cara? E que raiva que esse japonês tem 15 férias por ano, entendeu? Eu não posso nem brincar mais, hein, gente? Depois eu brinco. Mas, bom, o japonês tem 15 férias por ano, aí eu fico chamando ele, a saudade. Casado, muito bem casado, minha amiga, mulher dele, maravilhoso. Mas é isso, né? Amigos, a gente se vai, entendeu? Ainda mais se vai para a praia, se vai para a Europa, a gente fica sentido, né? Lágrimas escorrem. É, pelo amor de Deus. Gustavo Uribe, hoje eu estou que estou com você, né? Quase foi o apelido proibido, agora chama pelo nome errado. A pessoa não começou bem a semana, por favor, calma que é segunda-feira. Gustavo, é o seguinte, né? O cidadão, ele foi, eu vou pedir para, ele está dizendo que foi um mal entendido, tá? Que, na verdade, ele estava dizendo que não teve tanta destruição assim. Eu vou pedir para o Edu soltar de novo um pedaço lá, soltar as imagens, um pedaço do áudio dele, mas deixando o nosso microfone aberto, porque eu vou passar a palavra para o Uribe assim que ele concluir a frase que eu quero que vocês ouçam novamente. Vamos lá. Algumas sujeiras no piso, alguns danos aqui no tapete, mas as obras continuam aqui. quebraram um vidro só da porta, mas eu quero te mostrar como que está o parlamento, ó. É que se você fica assistindo só na internet, parece que está tudo quebrado o Brasil, mas não é verdade. Ó, essa é a Câmara, a Bíblia, o deputado federal. A Bíblia, o deputado federal. Obrigado. Famosão ele. É, Uribe, aqui, ó, no plenário, ó, teve nada, não teve nada. Imagina, nada, nada. Vivemos tempos estranhos em que a gente tem que reafirmar o óbvio. Já diria Bertobrest. O que a gente tem visto, Dani, é que realmente ele não tem ciência do que aconteceu. O Salão Verde, aquele piso que a gente viu, foi queimado, houve um incêndio lá, isso ficou inundado depois que houve um incêndio. Você teve três obras de arte que foram extremamente danificadas, o Muro Escutórico de Atos Bucão, tivemos a bailarina de Vitor Brechere, que foi arrancada do pedestal e jogada num canto. Tivemos Maria Maria da Sônia Ebling, que foi completamente destruída. Então a pessoa dizer que foram apenas alguns vidros, não, o Salão Negro ficou inundado com vários vidros quebrados. Então a gente vê que a gente está em uns tempos de delírios bolsonaristas, que nem as imagens são comprovação do que aconteceu. As pessoas acham que são montagens, como se na noite da depredação a imprensa brasileira teria a possibilidade de deturpar ou criar imagens que não existem. Então é uma insanidade o que este deputado federal disse, deputado federal eleito, e Arthur Lira vai na direção correta de defender que realmente haja punição em relação a ele.